Sem nascer na moraria Estás a ver para já que o fado é fado ou pá cantado sim Pego a guitarra e vou para a farra para veres como é Que o fado tem ralé dentro de mim Num corritinho picadinho estás a ver para já Que o fado é fado ou pá cantado sim Desde o dia em que surgiste na minha vida vê bem Me deixei logo de ser triste e passei a rir tão bem Esse teu jeito antigo que tanto obriga a olhar para ti Fará de mim a fadista mais realista das fadistas que há para aí Pego a guitarra e vou para a farra para veres como é Que o fado tem ralé dentro de mim Num corritinho picadinho estás a ver para já Que o fado é fado ou pá cantado sim Pego a guitarra e vou para a farra para veres como é Que o fado tem ralé dentro de mim Num corritinho picadinho estás a ver para já Que o fado é fado ou pá cantado sim Pego a guitarra e vou para a farra para veres como é que o fado tem ralé dentro de mim Num corridinho picantinho estás a ver para já Que o fado é fado para cantar assim